Buscamos inovações e dentro dessas inovações e aparelhamento aqui da unidade nós estamos agora contando com o nosso etilômetro e esse etilômetro serve para estar fiscalizando aos transeuntes que não façam a ingestão de bebida alcoólica e dirigam buscando sempre a proteção das pessoas, da sociedade, dos munícipes que saem da sua residência e querem retornar com saúde, com segurança então esse é um equipamento a mais para a nossa fiscalização iniciamos agora nessa operação 80 dias, uma operação estadual dentro dela nós estaremos também fazendo algumas operações voltadas para o trânsito principalmente nos finais de semana que nós temos uma grande movimentação de pessoas e que muitas delas acabam fazendo ingestão de álcool e também utilizando o seu veículo